E aí galera, Ana Paula sendo eliminada aí, olha só, nossa, o que tá me surpreendendo é a Natália, hein, isso aqui é Insight, 42, bad night, olha, ganhando até do Cevo, mas deve ser porque tá dividindo votos aqui, né, vamos dar uma olhadinha no site. E aqui no site temos Ana Paula 6,79, Gisele 12, Natália 46, Tiago Servo 34, 11 mil, fotos, YouTube, Ana Paula 13, Gisele 16, Natália 32 e Tiago Servo 37, Telegram, Ana Paula 14, Gisele 22, Natália 30 e o Tiago Servo 33, o Twitter é Ana Paula 6%, a Gisele 28, Natália 33, Tiago Servo 31, totalizando 10,27 a Ana Paula. 19,17 a Gisele 34,99 a Natália e 35,58 aí o Tiago Servo, totalizando 70 e mil votos, 70 mil votos, né. Bom galera, todo mundo já sabe que a Ana Paula sai, né, porque acho que é só mesmo simbólico essa enquete, mas vocês estão felizes com a saída da Ana Paula, sim ou não? Então deixa nos comentários e diga qual desses três aqui vocês querem que se salvem na prova de bate-volta, porque eu já estou antecipando, né? Será que eu vou me enganar? Será que não vai aos três? Imagina se a Ana Paula se salva ou quebra a cara? Meu Deus do céu!